No Rio, o Botafogo recebe o Barreira no Caio Martins, Narcísio de cabeça, 1 a 0, Botafogo. Ainda no primeiro tempo, Sérgio Manuel acerta o pé de fora da área, 2 a 0 pro Botafogo. O Barreira desconta, Nilson Heleno faz um belo gol passando até pelo goleiro Carlão, 2 a 1 no placar. No segundo tempo, Jefferson bate a falta, a bola desvia em Denilson, é gol contra, 3 a 1, Botafogo. E aí o artilheiro Túlio desenca a bula, ele dribla com a direita, quase cai e chuta de canhota, 4 a 1 no placar. A Nilson Heleno experimenta de longe e Carlão aceita, mais um do Barreira, 4 a 2. E já nos descontos, Túlio liquida a fatura, agora usando a cabeça, final Botafogo 5, Barreira 2.